Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão sobre probabilidade. Um grupo de estudantes do CCT da Universidade de Fortaleza foi selecionado como amostra para uma pesquisa acadêmica. Os integrantes desse grupo foram escolhidos em função do sexo e do curso que frequentam. A tabela abaixo, que está incompleta em alguns dados, mostra essa distribuição. Você tem aqui a tabela. Com base nos dados da tabela acima e tomando ao acaso um dos alunos do curso B, a probabilidade de que ele seja do sexo feminino é de... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Você apoia esta iniciativa aqui? Então deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, é muito simples. Inscreva-se no canal e acione o sininho da notificação. Então vamos lá. E aí cara, vamos olhar para isso aqui. Será que dá para a gente determinar as coisas aqui? Eu acho que sim. Olha para cá. Aqui você tem o sexo masculino, feminino. Aí você tem aqui total, tem os cursos e tal. Bom, olha para essa linha aqui. Nessa linha aqui eu acho que dá para a gente determinar alguma coisa. Bom, temos aqui ó, sexo masculino, certo? Nessa linha. Temos aqui curso A, 35 pessoas do sexo masculino. Curso B está faltando, mas o total está presente. O total é 55. Bom, como você tem 35 homens no curso A, e o total de homens é de 55? Bom, dá para determinar com certa tranquilidade que o total de homens no curso B é 20. Até porque 20 mais 35 dá 55. É ou não é? Bom, agora sobre as mulheres a gente não sabe muita coisa não, professor. A linha das mulheres está praticamente aqui vazia, né? Então vamos olhar para a coluna, cara. Vamos olhar para essa colunazinha aqui. Acho que aqui dá para a gente determinar alguma coisa, hein? Olha para o curso A. No curso A você tem homens e você tem mulheres, num total de 70 pessoas. Como no curso A tem 35 homens e o total de pessoas é 70, bom, isso significa que lá existem 35 mulheres. Concorda comigo? É mesmo, professor? Faz sentido. Até porque 35 mais 35 dá 70. E aí, o que mais dá para a gente descobrir aqui nessa tabela? Professor, olha para aquela última coluna ali. Acho que dá para a gente descobrir alguma coisinha lá, hein? Olha só. Essa última coluna aqui relaciona o quê? O total de homens, o total de mulheres, e você vê que o total de pessoas é 120, né? Esse 120 está aqui por isso. Então, dá para determinar que o total de mulheres vai ser quanto? 55 falta quanto para 120? Se eu ponho mais 5, eu chego em 60. Se eu coloco mais 60, eu chego em 120. 55 mais 65 dá 120. Determinamos que o total de mulheres é 65. Bom, mas existem 35 mulheres no curso A, né? 35 mulheres no curso A, o total de mulheres nos cursos é 65. Então, bem aqui no curso B, a gente já sabe que existem 30 mulheres. Por quê? Porque 30 mais 35 dá 65. E a gente vai determinar com tranquilidade também o total de pessoas no curso B. Vai ser 20 homens mais 30 mulheres, portanto, 50 pessoas. Aqui está. Completamos a tabela. Eu nem sei se a gente precisava completar a tabela toda. Mas é porque eu me empolguei e acabei completando aqui. Bom, a gente vai já ver. O que a questão pede mesmo, hein? É importante não perder o foco, né? A questão pede a probabilidade de que ele seja do sexo feminino. De que ele é muito estranho, né? Essa palavra aqui, ele seja do sexo feminino, soa um pouco estranho. De que a pessoa, né, seja do sexo feminino. Bom, aonde, né? No curso B. No curso B, existem quantas pessoas? No curso B, existe um total de 50 pessoas. Então, 50 pessoas. Nosso universo aqui é de 50 pessoas. E a gente quer saber a probabilidade de que a pessoa seja do sexo feminino. Do sexo feminino, no curso B, existem 30 pessoas. Existem 30 mulheres, né? Então, a probabilidade deve ser de 30 sobre 50, concorda? Com base nos dados da tabela acima e tomando ao acaso um dos alunos do curso B. No curso B, a gente sabe que tem 50 pessoas. A probabilidade de que ele seja do sexo feminino. Bom, a probabilidade de que seja uma mulher. Bom, tem 30 mulheres lá, então 30 sobre 50. Professor, mas a probabilidade foi dada na forma de porcentagem. Olha, é muito fácil. Vamos transformar essa fração aqui em porcentagem. Como é que a gente vai fazer isso? Esse 50, para se transformar em 100, basta eu multiplicar por quanto? Por 2, né? Então, a gente multiplica por 2 aqui em cima também. 50 vezes 2 é 100. 30 vezes 2 é 60. E isso significa que 30 sobre 50 é o mesmo que 60%. A gente pode escrever assim, né? E, portanto, o item correto é o item D de Demóclis. Demóclis? Que nome é esse, professor? É o meu nome, cara. Professor Demóclis Rocha. Você está no canal Demóclis Rocha. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Se você está estudando Física com o objetivo de entrar na Unifor, talvez você queira resolver essa questão 16 aqui, ó. Sobre Estática, blocos em equilíbrio, do vestibular para Medicina da Unifor 2018.2. Tente resolver essa questão aqui se você tem interesse em aprender Física para a Unifor. Um link para um vídeo com uma resolução dessa questão estará no comentário fixado. Esse link vai levar você para o canal do meu amigo Giovanni Pessoa. E nesse canal você poderá conferir uma resolução para esta questão. Quando você chegar lá, se quiser dar uma força para a gente, diga que foi até lá por causa do canal do professor Demóclis Rocha. Eu vou ficar muito feliz com isso. Agora sim. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho